E aí, com mais um videozinho extra pra vocês. Tô me enjoando da minha cara essa semana já, né? Fala, Dani, essa cara, essa roupa tá nos quatro vídeos, com essa mesma cara, com essa mesma mão. Exatamente. Tô gravando um monte de vídeos. Acho que vai ter visto a semana inteira, hein? Olha, mais um videozinho extra pra vocês. Mais uma vez em parceria com a minha amiga Jaque Bandeira. E vamos falar de pagação de língua de novo. Só que não é na maternidade agora não, é nas festas. Já pagou a língua nas suas festas? Bora conversar. E aí Então, como eu falei, mais uma parceria com Dona Jaque Bandeira. Dona Jaque. Dona Jaque adora bolar essas enquetes, perguntas e tal. E eu adoro respondentes. Então, estamos sempre aí nessa parceria. Eu e ela resolveu fazer um pagão da língua, que é um vídeo que ela já fez aqui pro canal. Duas vezes até. De uma submaternidade, voltado pro mundo das festas. Eu achei bem interessante. Tá. Então, vamos lá pras perguntinhas de Tia Jaque, situações de Tia Jaque. E eu vou falar pra vocês se eu já paguei a língua ou não nessa situação. Bora lá? Primeiro, nas minhas festas eu jamais vou usar sete tipos de materiais. Aí ela deu alguns exemplos, como EVA, TNT, filtro. Não, eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive preconceito com nenhum tipo de material. Eu acho que todo material bem trabalhado, ele pode ser bem desenvolvido. Pode tornar uma coisa bonita. Tem que ser bem trabalhado. Algumas ideias não ficam tão boas, mas acho que bem trabalhado em qualquer material pode se tornar uma coisa legal nas suas festas. Dois. Pra que usar tanta fita numa caixa que já é linda por si só? Sim, eu já falei isso. Como eu já comentei aqui algumas vezes durante a preparativa desse ano, eu tinha preconceito, sim, com fita, passamanaria, essas coisas mais exageradas, assim. Tinha certo preconceito. Mas acho que é uma questão de se aprender a combinar. Nem toda combinação fica boa. E nem toda oportunidade cheia de fita tá bonito. Essa é a grande verdade. Mas se sabendo combinar, administrar, fica uma coisa agradável aos olhos. Hoje em dia eu já penso diferente. Acho que dá pra você usar bastante fita, bastante coisa e mesmo assim ficar legal. Não ficar exagerado. Três. Personalizado com adesivo nunca na minha vida. Ah, gente, é que acho que é questão de fases, né? Já teve uma época que personalizado com adesivo era tendência. Você adesivava tudo e botava na mesa. Hoje em dia a tendência é diferente. Porém, existe alguns tipos de personalizado que acho que só com adesivo fica legal. Tipo a bisnaca de brigadeiro, um saquinho zip. Eu acho que você colocando só um adesivo nesses personalizados já fica interessante. Aqueles baljinhos, você pode pôr um adesivo pro brinquedinho dentro. Então, não sei, dá pra você usar assim. É que a tendência vai mudando ao longo dos anos. Mas acho que não tem problema nenhum usar personalizado com adesivo. Quatro. Essa coisa de ficar pagando festa por um ano é coisa de gente louca. Ah, depende. Assim, eu não conto muito se passar a festa e continuar pagando a festa. Eu gosto de gastar com a festa até o dia da festa. Acabou a festa, acabou as contas. Eu penso desse jeito. Não gosto, tipo, vai, a festa deve estar em setembro. Aí eu vou valendo tudo. Aí chega setembro, passou a festa. Depois da festa, eu continuo pagando coisa da festa que já fiz. Isso eu não gosto. Agora, se passar o ano inteiro se planejando, organizando pra fazer, que é mais ou menos o que eu faço. Mas eu gosto quando chega a festa, acabou a festa, acabou as contas, eu posso passar pra próxima. Assim é o que eu costumo fazer. Cinco. Só vou fazer um bolinho com os docinhos e mais nada. Eu já cheguei a falar que ia fazer isso, mas nunca fiz. Posso fazer isso no dia do aniversário dela mesmo. Tipo, a festa vai ser, tipo esse ano. Fazer você dia 14, ela vai fazer aniversário dia 1. Aí pra não passar em branco, eu faço esse bolinho no dia, com docinhos, assim. Mas só assim também. Pra festa mesmo, oficial. Acho que eu não consigo mais ficar sem personalidade, sem decoração, sem tudo. Mas... Não sei, não vou falar que nunca. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu prefiro que não. Seis. Pra que montar acervos de peças? Isso é bobeira. Não acho bobeira e nunca falei isso. Eu acho que é sempre bom ter acervo. Porque ajuda... Ainda mais a gente faz peça todo ano. Isso ajuda muito. Ajuda muito ter acervo em casa. Você não tem noção. Sete. Nem pagando, vou virar a noite fazendo coisa de festa. Já falei e já... Paguei a língua bonita. Eu não gosto. Vou ser sincera. Eu não gosto de ficar virando noites e noites fazendo. É, aniversário de cinco anos da V. Eu tive que fazer muito isso. Virar várias noites e fiquei muito cansada. E eu não queria fazer mais assim. Tanto que os anteriores eu não consegui me organizar pra não ter que fazer isso. Ano passado eu fiquei me abandonando e tive que virar algumas noites fazendo algumas coisas. Mas eu particularmente não gosto de ficar virando noites fazendo as coisas. Quando começa a atrapalhar minhas noites de sono, eu já não gosto muito. Ai, não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto mesmo. Oito. Juro que não sei porque eu inventei. Isso. Ano que vem eu não faço nada. Nunca falei que eu não faço nada. Mas todo ano eu falo. Não sei pra que que eu fui inventar esta merda. Pra que fazer esse monte de coisa, Daniela. Ano que vem eu vou fazer quase nada. Vou fazer um pouquinho de nada. Todo ano eu faço aquele monte de coisa de novo. É um ciclo vicioso da mãe festeira, entendeu? Você se empolga e você começa a fazer. Você tá todo feliz. Vai chegando perto. O mundo que eu vou fazer. Você vai começando a ficar nervosa. Vai começar a maldizer o dia que você resolve fazer uma festa na vida. Aí você fala que nunca vai fazer aquilo. Aí no dia da festa tá tudo lindo. Você fica apaixonado. E o dia seguinte tá pensando na próxima. Então é um ciclo da mãe festeira isso. Mas já, já. Maldi disso. Porque eu juro que ano que vem eu não faço nada. Mas ano que vem tamo lá fazendo tudo de novo. Nove. Ju, esse ano eu só vou fazer três modelinhas de personalizado e só. Nunca no Brasil. Olha. Duas coisas que eu já parei de falar. Que ano que vem eu não vou fazer nada. E ano que vem vai ser uma festinha menor. Porque nunca é. Então eu já parei de falar. Que você fala e sai como mentirosa depois. Então eu nem falo isso mais. Dez. E última. Imagina que eu vou ficar com um monte de coisa. Pra convidado a sair carregando sacolas de coisa. Imagina que eu vou fazer um monte de coisa. Pra convidado a sair carregando um monte de sacola. Olha. Não pensa muito em convidado a carregar um monte de sacola. Mas eu faço. Eu faço tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Entendeu? Tudo que eu acho que é bonito. Que eu gosto. Que a ideia é boa. Eu vou lá e faço. Depois você vai sair com a sacola abarrotada. E já não sei. A gente arruma sacola de mercado e leva. Então gente. Esse é o Pagação de Língua nas Festas. Espero que vocês tenham gostado. E você aí. Já pagou a língua nas suas festinhas? O que você viu pagando a língua nas festinhas? Eu acredito que esse do Nunca Mais Eu Faço Festa. O ano que vem vai ser só um bolinho. Toda mãe faz. Mas. Eu comentei aí embaixo quais são as pagações de língua de vocês no Mundo das Festas. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês aqui no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.